O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada 50 reais em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. A ONG Sementes do Bem de Bento Gonçalves entregou presentes a muitas crianças carentes em Tapes, muito além do publicado em outra matéria da Lagoa TV, que tratava somente da Vila dos Pescadores. A ONG Sem Fins Lucrativos, sediada na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tem mais de 10 anos e em 2015 ajudou famílias atingidas pelas cheias da Lagoa dos Patos em Tapes, além de outras ações beneficiárias a famílias carentes. No último final de semana, a ONG percorreu a cidade, visitando diversos bairros com caminhão lotado de doações. Entre ranchos, brinquedos, livros, mochilas, kits escolares, roupas, toalhas de banho, fralda, colchões, cobertores e muito mais. Tudo doado pela comunidade de Bento Gonçalves. O grupo, formado por voluntários, tenta auxiliar pessoas que necessitam, independentemente de religião, cor ou raça. Além da Vila dos Pescadores, foram entregues doações nas localidades da Camélia, Corredor, Arroio Teixeira, Wolf, Vila Maria, Cap e ainda no Brick da Praça, no centro da cidade. Cerca de 750 crianças foram beneficiadas com as doações. Música 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 Música